Dá uma... Maravilha. Pessoal, então, estamos aqui no encontro de literatura africana. Hoje a gente vai falar sobre a obra A Geração da Utopia, de Bepetela, e essa obra é muito interessante porque ela permite a gente olhar para a história de Angola, um período muito importante, que é o período da independência, o período das guerras, da guerra civil, e também depois, quando começa a amenizar a guerra civil, esse período passa e ajuda a gente a entender como é que essa coisa, como é que dentro de uma cultura de olhar para si mesmo, de olhar para uma nacionalidade angolana, vai se construindo toda essa trajetória de muita morte, de muito confronto, uma trajetória muito dura nesse país, para esse país. Então, eu agradeço a presença de todos. Hoje a gente está aqui com os professores Dorival, Sandro, a professora Elô, a professora Josi, a professora Camila, então, obrigado pela presença de vocês, e também os nossos alunos e participantes de fora, também, do Cotil, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Ok? Então, olha, a dinâmica que eu queria propor, eu tenho uns slides, começa uma apresentação, e a gente, né, se eu não me alongar demais, a gente vai ter espaço para conversar sobre os vários temas. Mas, é claro, em qualquer momento, vocês podem interromper para fazer questões, fazer perguntas. Ok? Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela do guia. só um segundo, deixa eu só ajeitar para ela aparecer no primeiro slide. Pronto, está aqui no primeiro slide. Então, vamos lá, compartilhar. Eu não estou me vendo mais, mas eu acho que se eu fizer assim, vocês atrapalham ou dá para ver o slide inteiro? Dá para ver, dá para ver você. Ah, é? Se você voltar para a tela, André, do Meet, você tem alguns comandos que você pode dar através da tela do Meet na apresentação. Dá uma olhada. Entendi. Daí você consegue enxergar todo mundo. Perfeito, eu acho que, então, eu vou ficar aqui na tela do Meet mesmo. para mim, fica mais confortável. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Então, a gente vai falar de geração da utopia, de Pepetela. Pepetela é um autor angolano que participou da luta armada. Então, é claro que isso vai respingar na sua literatura. E a gente vai ver nessa obra muita coisa respingando. Ok? Então, vamos lá, começar. Agora, mas se eu for para a tela do Meet, eu não consigo mudar o slide. Então, eu vou ficar lá na outra tela mesmo. Aí, se alguém, Elô, Sandro, se alguém fizer alguma pergunta pelo chat, vocês puderem me fazer saber aqui, tá bom? Pode deixar. Então, vamos lá. Pessoal, a gente está falando desse contexto, o contexto de império português. E aí, vocês notam, essa ilustração é bastante clara, a presença portuguesa se estendendo o mundo afora. Mas a gente vai focar em Angola, em específico, no reino, na chegada do português, no reino do Congo, e também um reino abaixo, que é o reino de Angola. Esse reino, que é tributário do reino do Congo, ou seja, ele paga tributos para o reino do Congo, também vai ser importante, porque ali que fica Luanda, vai ter o porto de Luanda ali, e vai ter, então, todo o grande negócio português na África, que é o negócio em cima do sofrimento das pessoas. Todo processo de colonização é em cima do sofrimento das pessoas, mas em cima de um sofrimento físico extremo, que é o processo de escravidão. E aí, a gente tem, eu fiz para facilitar, uma linha do tempo para a gente pensar um pouquinho em tudo isso. Então, olha só, a primeira chegada portuguesa no reino do Congo fica entre 1482 e 1489, e aí é um sujeito chamado Diogo Cão, ele chega, mas ele faz um primeiro contato. Desse primeiro contato, nesses dois anos, aí, quase 100 anos depois, se constrói, de fato, um forte português. Isso vai ser uma primeira marca da presença portuguesa. É importante essa ideia de forte, porque é uma marca da força mesmo, ok? Mas, de qualquer forma, a nossa história não vai dar para a gente falar de toda essa história de séculos da presença portuguesa em Angola e todos os processos de tráfico de pessoas. a gente vai focar a partir do que se costuma chamar de neocolonialismo, ou seja, quando Portugal, de fato, entra numa empreitada junto com outros países para dividir a África toda. Então, a partir de 1884, tem a Conferência de Berlim e, na Conferência, Alemanha, França, Portugal mesmo, Inglaterra, eles vão dividindo esse território como se fosse um bolo para ver quem fica com o seu pedaço. Pois bem, e aí, em 1910, cai a monarquia em Portugal, vira república, e aí, é engraçado, porque eles criam uma ideia, dentro de uma ideia de república, que é uma ideia mais arejada, essa ideia de colonização não areja nada, não. Mas eles tentam fazer uma espécie de lavagem disso, quase como marketing, e chamam Angola de província além mar, ou seja, de todas as províncias de Portugal, ela vai ser mais uma, mais um estado português, só que ultramarino. E aí, começa, ao longo dessa primeira metade do século XX, uma pressão para que parem de chamar de província de além mar, porque, no fundo, isso é uma grande sacanagem. Pois bem, a nossa história vai, o livro vai começar na próxima etapa, que é entre os anos de 1950 e 1960, essa próxima etapa, é quando começa a se organizar uma luta armada para a independência de Angola. E aí, nasce um primeiro grupo, esse primeiro grupo, ele nasce no norte de Angola, e ele está muito ligado à independência do Congo, da República Democrática do Congo. Quando ocorre essa independência, um movimento de independência, ali no norte, você tem um grupo que vai se autodenominar União das Populações do Norte de Angola, e esse grupo vai querer uma certa independência, uma autonomia maior para aquela região, uma autonomia maior para aquela região que eles, que está ligado ao antigo reino do Congo, então, eles querem isso, basicamente, mas é só, isso nasce em 1954, mas é só em 1958 quando acontece a primeira conferência dos povos africanos, que é uma conferência importantíssima para uma ideia de pan-africanismo, que esse pessoal da União, que se chamava UPNA, União dos Povos do Norte de Angola, eles vão ser convencidos por figuras muito importantes, por exemplo, um Cruma, que é o primeiro presidente de Gana, e que, na verdade, Gana é muito importante, porque foi a primeira república a ter independência, um Cruma, Frantz Fanon, que é um ideólogo da descolonização muito importante, Nyerere, que é o primeiro presidente da Tanzânia, independente, pois bem, essas figuras vão convencer esse pessoal a ter uma visão mais nacional, e não só local. E aí, esse UPNA vira UPA, e quando o UPA se junta com um outro partido, vai virar FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola. Logo em seguida, só que, você nota que, como nasce nesse caráter local, isso vai marcar um pouquinho a própria ideologia do FNLA. Então, ele traz um caráter mais tribalista do que vai ter, por exemplo, o próximo movimento, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola. Esse movimento, ele vai nascer em Luanda, em 1956, olha, FNLA, ele nasce, ele vira a sigla em 1958, mas a UPA nasce em 1954. Então, dois anos depois da UPA, nasce o MPLA. E aí, ele nasce em Luanda, já com uma ideologia muito marcada de dois caras que fundaram, são dois caras muito importantes. Um é o Viriato Clemente da Cruz, que é um poeta, e um poeta também ativista político, muito importante, e um outro, chamado Mário Quinto de Andrade, esse pessoal, eles vão fundar o MPLA muito marcado por ideologias que já tem na participação no Partido Comunista Angolano, que é uma espécie de braço do Partido Comunista, inicialmente, pelo menos, do Partido Comunista Português. Então, nasce com essa ideologia, e com essa ideologia marxista, leninista, eles têm uma espécie de internacionalização, uma ideia de internacionalização da luta marxista como algo que supere questões locais. Claro que vai ser um movimento nacionalista, mas essa visão de que a luta é universal os coloca acima de questões do próprio tribalismo que vai marcar muito essas lutas em Angola. Pois bem, então nasce o MPLA e também aparece em 1966, ou seja, dez anos depois, a UNITA é uma dissidência do FNLA, nasce a UNITA, e aí a UNITA é uma figura muito importante na independência e também na guerra civil, porque ela vai ser o principal, em alguns momentos, o principal opositor ao próprio MPLA. A UNITA, ela nasce com uma tendência, busca um apoio internacional, vai conseguir o apoio da China, então ela nasce com uma tendência maoísta, vai buscar se formar numa guerrilha, numa ideia de guerrilha rural, que o maoísmo traz, inclusive vários vão se formar na Zâmbia, que já fez sua independência, e vai ter treinamentos para esse pessoal. Pois bem, ao longo do tempo, a UNITA vai meio de um extremo a outro, porque ela começa maoísta, depois vai se afastar no maoísmo, vai ter influência dos Estados Unidos e vai virar, então, uma espécie de unidade anticomunista, ou seja, anti-MPLA, dentro de uma guerra civil, que no fundo acaba entrando no rol das inúmeras guerras por procuração que acontecem na Guerra Fria. Então, entram elementos aí de União Soviética dando armas e dinheiro para MPLA, Estados Unidos, África do Sul, trabalhando com UNITA, e assim vai. Ok? E aí acontece a independência, pessoal, acontece em 1975. Acontece a independência e ela acontece num contexto de muita luta, então, isso é muito importante colocar, muita luta que fragiliza o Império Português. Nós estamos falando de um Estado português que desde 1933 é o Estado Novo, ou seja, é a ditadura do Salazar. E, de alguma maneira, essa ditadura se agarra aos últimos fiapos da riqueza que eles podem extrair de Angola. Então, eles não cedem, a abertura só vai acontecer quando acontece a Revolução dos Cravos em Portugal, de 25 de abril de 1974, e aí quando acontece a Revolução, ainda não de imediato se fala em agora vai ser todo mundo independente. Não, mas continua um pouco a luta e aí sim você tem um acordo que se chama Acordo de Alvor. Alvor é uma vila de uma cidade, eu acho que se chama Portimão, esqueci o nome da cidade, de Portugal. E nessa vila se faz um acordo entre MPLA, UNITA e FNLA e o governo português para ter um governo de transição e a independência. Agora, o que eu queria falar é que a base não é a Revolução dos Cravos, isso é muito importante, porque a gente imaginou, teve a Revolução, agora deu certo. E isso é uma visão meio similar à visão que a gente tem da própria Lei Áurea, então é quase um presente que o opressor deu para o oprimido, deixar de oprimi-lo. Na verdade, isso vem de uma luta sangrenta, com muita perda para Portugal e que não era sustentável por mais tempo. Pois bem, então nasce essa independência e isso é importante, olha só essa bandeira, essa bandeira, se você olhar ali no desenhinho, você tem uma engrenagem e você tem um facão, a engrenagem representando a indústria, o facão representando o campo, você tem uma estrela que é uma estrela do próprio MPLA, ou seja, é uma bandeira ligada ao MPLA e ligada, portanto, à ideologia do MPLA que é o marxismo, isso lembra a Foz de Martela. Essa bandeira, recentemente, logo depois da Guerra Civil, se discutiu trocar essa bandeira, mas a coisa, e até mudar o hino, de Anguã, mas a coisa não vingou. De qualquer forma, isso é importante, porque quando se faz esse acordo, começa a independência, o MPLA, com Agostinho Neto, no comando do país, vai decretar um sistema de partido único, que está dentro da ideologia marxista-leninista. Então, quando decreta isso, a UNITA e o FNLA, FNLA, vão virar partidos ilegais, e aí começa a Guerra Civil. E essa Guerra Civil vai ser terrível, e vai só acabar, pessoal, ela vai ter um refresco em 91, quando, 92, quando sai do sistema de partido único para um partido, para um sistema de pluripartidarismo, mas, ela vai arrefecer, mas ela vai acabar mesmo em 2002, quando morre. O líder da UNITA, né, Jonas Savimbe, quando ele morre, a coisa já está, já degringolada, e aí sim, ela acaba. Então, olha só que país. Começa uma guerra em 1961, uma guerra de independência, termina em 75, em 75, começa uma guerra civil, que termina em 2002. Então, de 1961 a 2002, Angola é um palco de guerra e de morte, seja contra estrangeiros, seja contra os próprios angolanos, né, uma luta fratricida, ok? Muito bem, posto isso, vamos agora passar a nossa obra, e eu vou começar falando de questões estéticas dessa obra, Geração da Utopia. Primeiro, tem essa expressão, esse conceito de metaficção historiográfica, é um conceito muito importante para entender essa obra. Por quê? Porque, quando você fala é uma obra, um romance histórico, você pensa um romance, e aí ele conta, você tem um cenário histórico, e aí você coloca lá seus personagens, e você aprende um pouco de história, talvez, ou não. Mas, a metaficção historiográfica, ela retoma, reconta a história, mas ela reconta também de um ponto de vista crítico, ou seja, você revisa, elementos da história, e aí você retoma a história, mas também a narrativa, você coloca a narrativa da história em questão. Então, ele faz isso muito bem, o Pepeter não é a única metaficção histórica que ele faz, tem Luege, que é um livro extraordinário, também ele usa isso, A Família Gloriosa, então, ele trabalhou, a primeira peça de teatro publicada dele, também tem, se volta para essa questão, enfim, de qualquer forma, essa metaficção historiográfica, ela passa por períodos históricos, então, o primeiro período, a gente vai ver a agitação pela independência, o segundo período, aí, a guerrilha mesmo, e aí, ele vai focar no leste de Angola, porque, na verdade, essa guerrilha foi Angola toda, mas vai ser no leste que a gente vê. Só queria colocar essa questão da guerrilha, que é assim, às vezes a gente confunde guerra e guerrilha, o que é isso e tal. Há uma diferença, sim, e em Angola, a gente teve guerra de guerrilha. Como é que é isso? Uma guerra, você tem seu exército, você junta todo o seu poderio bélico e vai. Claro que você vai pensar em táticas, que vai ser, vamos entrar por esse morro, vamos entrar por aqui, legal, mas você não depende tanto do lugar quanto do seu próprio poder de fogo. Numa guerra de guerrilha, o lugar faz parte do seu poder de fogo. Então, a sua capacidade de lutar envolve tudo que você tiver à mão. No Mayombe, que é uma mata bastante fechada, uma floresta tropical, que ocorreu, guerrilha e o PPT, ela participou em guerra no Mayombe, e tem um livro com esse nome, ali é guerrilha pura. Ali, todos os elementos do galho, do buraco que você faz no chão, do rio, ou da correnteza do rio, tudo isso é elemento de ataque ou de defesa. Então, só que eles vão para a guerra de guerrilha no leste de Angola, e aí não é floresta tropical, não, é savana. Ok? Bom, e aí, uma terceira etapa, um terceiro período, é um período em que já se está em guerra civil, já houve a independência, e aí se coloca um elemento de corrupção, corrupção e ineficiência do governo, e a gente vai dar uma olhada nisso também. E, por fim, a gente vai terminar essa história no primeiro acordo de paz, para, acordo de IBCS, para acabar essa guerra civil. Esse acordo não vai dar tão certo quanto se esperava, mas aparece uma espécie de uma esperança. Mas, como se fala de Pepetela, dentro dessa revisão, é uma revisão também da própria utopia. Estamos falando de um livro chamado A Geração da Utopia. E uma revisão da própria utopia, essa esperança não vai ser lá aquelas coisas. Ok? Para além desses elementos, a gente tem outros elementos. Por exemplo, a gente tem um narrador onisciente, é onisciente, mas também não é invasivo. Você tem, em alguns momentos, ele adentra a mente dos personagens. Ele é um... Ele tem uma estrutura interessante, porque tem os quatro capítulos e cada capítulo tem epílogo. Ou seja, termina o capítulo, aí ele tem um epílogo, uma partezinha, que é aquela parte de final de filme, que diz, olha, fulano foi para isso, aconteceu aquilo, e tal, ele tem essa ideia de fazer epílogos. Ele tem uma coisa muito até divertida no início, que aparece um pseudo-autor. E qual é a questão? A questão é que o Pepe Tela, quando ele foi para Portugal estudar, ele foi primeiro para estudar engenharia, depois ele muda para letras, e eu, se eu não me engano, ele não terminou esse curso de letras, porque ele se envolveu na luta armada. o que acontece é que ele vai fazer um exame de admissão, e aí fazem uma pergunta para ele, e ele começa a responder com a palavra portanto. Ele diz, portanto, e tal. E aí ele já toma uma bronca da banca examinadora, dizendo, olha, em língua portuguesa não se usa portanto, de início e tal. E aí ele diz, eu jurei um dia começar um livro com a palavra portanto. Ele começa, né, com a palavra portanto, e é muito interessante, porque ele... E é muito interessante, é significativo isso, né, porque é um autor que fala português, é um autor de uma colônia portuguesa naquele momento, né, e que é questionado pela qualidade do uso da língua por pessoas que se consideram donas da língua portuguesa, que são os portugueses, né. E é interessante que esse autor, ele vai ser extraordinário, vai dominar essa língua, vai, ou seja, através da língua vai aparecer para o mundo dentro de um processo muito claro de subversão, né. A própria língua que era dos donos, que eram donos do seu país, supostamente donos do seu país, vai virar uma estratégia de luta contra essa própria mentalidade, né. Mas muita coisa dá para conversar e discutir sobre isso. A gente vai ter que correr para um outro elemento, que a gente tem um elemento aí de uma coisa que o próprio Pepe Tela criou, um conceito que ele criou, chamado realismo animista. Ela não perpassa, o realismo animista não perpassa, então não dá para dizer é uma obra realista animista. Luege, talvez, dê para a gente pensar. Mas, o que é esse tal de realismo animista? O Pepe Tela, ele cria esse conceito para pensar uma cosmovisão angolana, né, que vai perpassar as obras que ele cria, nem todas, mas obras de outros autores que vão mostrar, então, que esse animismo, ou seja, essa situação de você ver alma em tudo que há, de você ver que o mundo daqui e o mundo do além, eles se misturam, e quando você narra, você narra isso como se fossem coisas ordinárias, então, em vários momentos você tem, por exemplo, aparecem os ancestrais que ficam sobre as árvores, né, não nessa obra, tá, não nessa obra, pessoal, mas aparece, e aí você narra isso de uma maneira muito trivial, né, isso faz parte de tudo da descrição da realidade, ok? E nesse sentido, ele opta por a ideia de realismo animista, como contraposição à ideia de realismo mágico e realismo fantástico, né, que, segundo ele, está muito ligado a uma visão mais eurocêntrica, então, ainda que desenvolvida fora da Europa, muitas vezes, né, mais eurocêntrica, então, ele aponta, e nós temos um elemento, por isso que eu coloquei esse elemento, porque, em dado momento, um personagem, a Nibol, né, que é um personagem muito importante, uma mulher que ele amava durante a guerra, ela morre, ela é morta, e aí, num dado momento, ele planta uma mangueira para que a Mussoli, que é o nome da moça, vivesse ali em cima, habitasse aquela mangueira, e, em dado momento, as folhas chacoalham, ela está ali, ele dialoga com ela, é um elemento pontual, mas é um elemento significativo, sobretudo, sendo, numa obra desse autor, que é o próprio criador desse conceito, ok? Muito bem, vamos agora, então, para as partes. Aquilo que eu falei dos períodos, vai ter capítulo com os nomes. Primeiro é a casa, e a gente vai ver o que significa essa casa. Segundo é a chana, pessoal, a palavra chana, a primeira vez que eu li, eu falei, ué, né, mas, na verdade, a palavra chana, na língua portuguesa de Angola, significa savana, ok? É onde eles vão lutar no leste de Angola. O povo, um povo mesmo, a gente vai entender porquê, e o templo, ok? Observem as datas, não, 1961, foi exatamente o ano que começa a guerra de independência, ok? Mas não vai acontecer em Angola, vai acontecer em Portugal, em Lisboa, essa parte. 72 já está na guerra pela independência, 82 já estamos no período de guerra civil, quem governa é José Eduardo dos Santos, né, uma figura muito controversa, né, que vai fazer Angola sair de uma experiência socialista para uma experiência capitalista, e, de alguma maneira, você tem um período de enriquecimento de Angola, mas você tem um período de corrupção absurda, ok? E, uma fase, a última, o templo, que é uma fase em que parece que novos ares vêm para Angola, mas você tem também dentro desses novos ares novos processos de dominação, e a gente vai ver isso aí. Muito bem, vamos para a primeira parte, e nessa primeira parte a gente tem os quatro personagens centrais do romance já aparecem, o primeiro é o Malongo, o Malongo é um jogador de futebol, é um bom vivão, né, namorado de Sara, ele é um sujeito que, no fundo, ele não contesta a colonização, ele não contesta essa situação, ele, no fundo, busca as vantagens, as vantagens que ele consegue, as brechas em que ele consegue entrar, no caso, como jogador de futebol, na segunda divisão do Benfica, e por ele ser muito bom vivão, por ser um cara trai a Sara várias vezes, enfim, ele acaba não se dedicando tanto ao futebol, ele perde, né, essa, a possibilidade de seguir nessa carreira. Pois bem, Sara, uma estudante de medicina, essa primeira parte é bem focada nela, estudante de medicina, e envolvida com essas questões da independência, né, com questões políticas no geral. Aníbal, esse sim, mais envolvido, ele estudou história e filosofia lá em Lisboa, e ele, nesse momento, ele está fazendo o serviço militar lá em Lisboa, para o exército português, mas ele sente, ele está envolvido nessas discussões, e ele vai ser uma espécie de pivô para que todo mundo fuja de Lisboa para Paris, e de Paris vão fazer a luta, uns sim, outros não, mas ele é um personagem central, um sujeito muito ético, enfim. E, por fim, nós temos o Vitor, que é amigo do Malongo, então ele compartilha com o Malongo uma certa ética, não é tão descarado quanto o Malongo, mas essa malandragem que não é tão descarada aí, daqui a pouco vai ser super descarada. Muito bem? Vamos lá. Agora, o importante, eles moram, o importante não, já era o importante que eu estava falando, eles moram, todos estão ligados à Casa dos Estudantes do Império. Pessoal, a Casa dos Estudantes do Império, o Salazar criou para fazer de novo uma maquiagem. Qual é essa maquiagem? A ideia de que, olha, nós, portugueses, colonizadores, nós somos muito generosos com as nossas colônias, nós temos uma casa para os estudantes das colônias virem morar, entendeu? e estudarem. Claro que eles precisam pagar o seu estudo, mas isso é uma outra coisa. Nós somos super generosos. Então, ele cria essa casa dentro de um ambiente que começa a ter muitas críticas sobre a Portugal ainda se assumir como império, enfim. Pois bem, e essa casa, pessoal, ela vai, nasce, ela se abre em 44, se fecha em 65, e Salazar, como todo grande ditador faz isso, ele ao reprimir, ao maquiar, ele abre espaço para a sua própria queda também, para que se cave sobre ele, porque, no fundo, isso vai ser um encontro de estudantes que vão discutir a própria independência, e não só estudantes de Angola, estudantes de todas as outras colônias, isso vai fervilhar ali na cabeça dos estudantes, até brasileiros, porque ex-colônia também eles aceitam, teve brasileiro que viveu na casa dos estudantes, mas, isso vai ser muito forte, ok? Então, eu queria, dentro de todas essas coisas, eu queria colocar um elemento cultural que vai ser muito forte, e é um trecho do livro. Ah, antes disso, eu tenho um slide com pessoas que passaram pela casa dos estudantes, olha só, a Milka Cabral, um cara importantíssimo nas discussões de descolonização, da Guiné-Bissau, passou pela casa, Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Portugal, passou, foi presidente também da MPLA, passou o Lá Lúcio Lara, que também fundou, um dos fundadores da MPLA, a Aldo Espírito Santo é uma escritora e poetisa, São Tomé e Príncipe, e vários outros, se não moraram ali, circularam por ali, ok? E aí eu queria então começar com esse primeiro elemento, que é o seguinte, olha só, a Sara tira um sujeito, que estava conversando com um outro sobre literatura, e aí eles vão falar isso, obrigado Sara, força providencial, há mais de duas horas que não me deixavam estudar, e ainda por cima falar do viriato, não sabe que hoje é um nome proibido, mesmo que só como poeta, e aí ela diz, quando ele fala de literatura, esquece tudo, tem razão que o viriato significa a ruptura definitiva na poesia e agora no resto, até pode haver influência dos brasileiros, não sei, mas dizer isso em voz alta no Rialva é pior que declamar um panfleto, Rialva, pessoal, é um café que ficava perto da casa dos estudantes, ok? Eu consegui essa foto, difícil achar foto do Rialva, mas está lá, essa foto do café Rial, que não é, obviamente, do tempo de 1961, e aí o que acontece, eles citam o viriato, o viriato é o viriato Clemente da Cruz, e a poesia do viriato, pessoal, é uma poesia muito poderosa, porque não só do viriato, Mário Pinto de André, é uma poesia que fala de Angola para Angola, isso eu quis trazer, porque em vários dos movimentos de independência da África, a literatura tem uma função crucial, uma primeira função de fazer a gente, ou fazer o povo, africano olhar para si, olhar para si com um olhar próprio, e então essa criação literária, que obviamente tem uma influência do colonizador, nós estamos falando aqui de obras que são escritas em português, Mário Pinto de André tenta obras escritas também em línguas locais, mas enfim, poemas em línguas locais, mas de qualquer forma, esse olhar para si, através da língua, do olhar de fora, mas que subverte isso, vai ser crucial para esse momento de independência. Eu até tinha programado de ler um poema do Viriato aqui, mas o tempo já deu para ver que não vai dar, mas em todo caso, sugiro, procurem Viriato da Cruz, vai ter vários poemas aí importantes, e aí você tem uma questão aí, olha só, ele está falando de que, olha, não dá para ficar lendo Viriato hoje, falando Viriato em voz alta, por quê? Porque em 1945, olha só, um ano depois da criação da Casa dos Estudantes do Império, Portugal cria a Polícia Internacional de Defesa do Estado, essa polícia vai ser muito ligada ao estrangeiro, às fronteiras, ela vai olhar esses estudantes, vigiar, catalogar, fazer de tudo, que a gente imagina, ela tem uma inspiração na Gestapo, na Gestapo alemã, nazista, e ela também vai estar presente na colônia, ou seja, então, em Angola, então, os estudantes e a própria Sara, por exemplo, ela é fechada, ela é fechada na PIDE, os estudantes que faziam passeata eram fechados, tem vários relatórios da PIDE, eu acabei nessa preparação lendo alguns relatórios, e era realmente essa ideia de um serviço de informações também, além de prender, além de torturar, enfim, essas coisas, ok? Então, você tem momentos no livro em que a PIDE aparece, não tanto ela, aparece no comportamento dos personagens preocupados com ela, então, Sara pega um ônibus, muda, pega um táxi, vai para o outro, ou seja, cria esses caminhos para não ser rastreada durante essas conversas. Muito bem, vamos lá, e aí, eu queria pensar uma outra questão, vamos dar uma olhada nisso aqui, o Mário de Andrade e o Viriato da Cruz é que estão à frente, pelo menos no exterior, dizem que foram eles que organizaram os ataques às prisões em Luana, chama-se Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, que raio de nome, MPLA, a UPA é muito mais sonora e fácil, deixa lá o nome, isso não interessa, o programa é que conta, e qual é? vão mandar-me, mas o que me escreveu diz que, diz para avisar a Malta, a Malta é a galera, sobre a UPA, é um movimento tribalista do norte, e racista ainda por cima, nada de bom vem daí. Isso é uma fala, pessoal, do Aníbal, o Aníbal, aquele personagem mais politizado, falando para a Sara, meio ao pé do ouvido, o que acontece? Acontece que o Viriato da Cruz e o Mário de Andrade, eles vão, assim que eles fundam a MPLA, eles vão para Paris para organizar o movimento de resistência de fora, né, e os estudantes para eles voltarem, entre eles, os estudantes. E qual é a questão? A questão é que a independência de Angola, ela precisa muito de quartéis generais que ficam fora de Angola, né, então muita coisa vai ser organizada no Congo, vai ser organizada em Gana, começa em Gana, Congo, na Zâmbia, e até na Europa começa essa organização, então, de qualquer forma, isso é importante também o que fala Aníbal, já de início, o olhar de um movimento para outro já é um olhar que tem valores incutidos, né, quando o Aníbal diz sobre a UPA, que ela é um movimento tribalista, um movimento racista, e nada de bom vem daí, isso é uma visão que o Aníbal também tem uma ideologia marxista, tem, né, para a Sara isso é muito importante, pessoal, Sara é branca, né, Aníbal é negro, os outros demais, mas a Sara é branca, e Sara se preocupa, porque Sara é filha de um rico comerciante lá de Angola, né, casado com uma angolana, angolana também, mas enfim, branca, e aí, de qualquer forma, ela, essa questão de uma espécie de colorismo vai aparecer, quer ver? Olha essa conversa da Sara com outro rapaz ali, ó, já muito perto, Sara não resistiu a disparar a pergunta, e, que achas das relações aqui entre brancos e mulatos? a forma como se falava dos negros, né, de pele clara. Ele foi rápido e frontal. Olha, eu percebo muito dessas coisas, mas sinto que os mulatos, nem todos, claro, se estão afastados dos brancos, exatamente por causa das críticas dessa malta negra, do pessoal negro, mas pró-upa. Como são acusados de terem feito o jogo dos brancos, os mulatos, agora querem mostrar que não tem nada com os brancos, apenas com os negros. Muitos já esquecem o pai branco, só falam na mãe negra. Ou seja, olha que interessante, né, esse colorismo, ele vem dentro de um sistema de pensamento racial europeu, né, mas que vai, de alguma maneira, contaminar essa luta, né, para dar um exemplo, na colônia portuguesa de Angola, o, se você, né, fosse um colonizado, você tinha trabalhos mais subalternos. Mas ainda assim havia diferenças. Por exemplo, se você fosse branco, você poderia dirigir ônibus. Agora, para ser trocador, você não seria o branco, seria o negro de pele clara. Agora, o negro de pele escura, jamais, nem dirigir, nem trocador, nem pesa. Então, isso tudo, na hora de uma luta, de uma discussão pela independência, vem à tona, ok? Então, vamos continuar as nossas discussões. E aí, pessoal, dá uma olhada na foto desse rapazinho bonitinho aí. Esse é o Pepe Tela, né? Uma foto lá da casa dos estudantes do império. Tem um relato interessante que eu li numa entrevista, não era nenhuma entrevista, dizendo que Pepe Tela costumava falar muito de que o povo português é muito triste. E aí, é engraçado que a Sara, ela tem uma reflexão no próprio livro, olha só. O português precisa sempre de qualquer coisa para estar melancólico. E se não for a saúde, é a família. Ou então, o emprego. Povo triste, pensou Sara. É do regime político, ou é a essência da gente? Não vamos também culpar o salazarismo por tudo. O próprio Salazar já era tristonho, cinzento, antes de criar o seu cinzento regime. Então, temos aí essa visão de Pepe Tela, que no fundo acaba se misturando a essa visão de uma melancolia. Claro, todo o sistema autoritário, seja enorme ou pequeno, ele, o trabalho dele é exatamente infundir em todos nós melancolia. Ok? Então, vamos agora para a segunda, pai, a Xana. E aí, para a gente ver a Xana, eu queria ter um documentário muito bacana, ter um trechinho de quatro minutos, que eu queria, o próprio Pepe Tela fala, como é que foi a experiência dele no leste de Angola. É uma fala de português de Angola, então, é claro que a gente vai precisar ficar bem atento para entender essa fala, mas vamos lá. E aí, eu só peço que vocês me digam se vocês estão ouvindo, tá bom? Opa. Estamos ouvindo, André. do nosso curso, pronto, há uma ordem que vinha de Brazaville, a direção, que selecionava os camaradas, uns que iam engrossar as fileiras no leste e outros voltavam para Brazaville. Eu, com a madambina Luísa Gaspar, calhámos para o leste. E aquilo é grande, o leste é grande. Eu percebi a diferença que foi quando fui para o leste, não é? Estava habituado a vida de uma pessoa, estar habituada a viver num bunker e, de repente, ao ar livre. quando você chega na guerrilha, quando você entra na base, era difícil perguntar a você na trua de onde. Primeiro que a gente não sabia o nome, o nome do registro. Eu, quando cheguei lá, descendei José Domingos para chamar-me ouro da Angola. A decisão do MPLA foi generalizar a militar armada e que todos para o interior. A luta foi de meter toda a gente no interior do país. A decisão tinha sido tomada, tínhamos que entrar, porque não fugimos, não deixamos as nossas vidas para ficarmos numa cidade. uma das coisas que me marcou é realmente eu estar na guerrilha durante tantos anos sem saber nadar. atravessaram muitos rios, não sei quantas vezes por dia, mas eu não sabia nadar. Eu conhecia bastante da teoria, tinha ali do Che Guevara, Maltos e Tung, tinha ali disso tudo, mas essa teoria, tinha visto filmes, e era reconhecido o filme. Agora, depois na prática, quer dizer, aquilo seria tudo ao contrário, quer dizer, é tudo diferente e é preciso talvez saber dominar as emoções e os cursos, os treinos ajudam a isso, a dominar a emoção. e os treinos Muito bem, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Como é que será que eu volto agora, hein? Olha que bonito. Deixa eu aumentar aqui. Não a muda. Naquele quadradinho que você estava, André. Aqui? Isso. Não, Elô. Não faz, não. Mas eu vou... Eu acho que eu interrompi aqui, né? Eu interrompi? Sim. Eu interrompo, aí eu volto aqui. Não sei como é que... Pô, que vida, né? Mas eu entro novamente, só uma segunda. Essas imagens são muito fortes, né, pessoal? Vocês notam que, quando o Pepetela fala, ele conhecia a teoria, mas não conhecia nada na prática. Na prática foi tudo diferente, foi tudo meio quase que o oposto do que ele tinha estudado, do que ele foi preparado. Essa preparação era muitas vezes dada fora, né? Então, muita gente foi para Moscou estudar, muita gente foi para outros países estudar, e aí, nesse estudo, você tinha um estudo de ideologia, mas você tinha também estudo na prática, treinamento. Agora, na prática, pessoal, uma guerra de guerrilha, que depende tanto do local, é muito difícil ser terrorizada antes de ser praticada, né? Então, os nossos slides, eles vão diminuir agora, a gente vai... Vai acabar... Não vai demorar muito, tá bom? Mas vamos só continuar aqui, e eu continuo aqui, e aí vamos para o próximo. E aí, quais são os personagens aí dessa parte? São, essencialmente, o Aníbal, que vai ter um codinome sábio, né? Que era muito comum isso. O próprio Pepetela, pessoal, é Pepetela, por causa da participação na luta armada. Ele tem um sobrenome Pestana. Pestana são os nossos cílios. Em Quimbundo, que é uma língua do norte de Angola, os cílios são chamados Pepetela. Então, ele assume depois esse nome da luta armada, ok? Mas, então, o Aníbal vai ser chamado de sábio, e o Vitor, que era amigo do Malongo, vai ser chamado de mundial. E aí você vai vendo nas próprias discussões ao longo desse período, desse capítulo, que as coisas já começam a degringolar dentro dos próprios movimentos, internamente. Nós estamos falando do MPLA, e começam a questionar as pessoas do norte, que comandam. Na verdade, o norte é Luanda, tá? E aí, ou seja, os camundongos, chamados camundongos. Camundongos são o nome que eles dão para as pessoas de Luanda, que está ligado ao reino de um dom. Mas, de qualquer forma, eles questionam isso, quem está dirigindo o movimento. E o próprio Aníbal acusa o Vitor de ser bastante oportunista, Vitor, por exemplo. Toda vez que o pessoal vai para esses quartéis generais fora de Angola, ele pede para trazer cigarro para ele. E o Aníbal nunca pede nada, tecido, nada. É dentro de uma ética muito austera. Pois bem, de qualquer forma, vai ter um momento em que o Vitor... É um momento muito tenso, assim. Que o Vitor está lá, e aí ele chega, meio perdidão, ele até pensa em se entregar. Mas ele vê uns caras que não são... Os caras que são portugueses, né? Ou lutam pelos portugueses. E aí ele entra num rio e ele fica lá esperando. Fica ali esperando no rio e suportando aquilo. Porque os caras estão ali na margem, daqui a pouco eles vão embora. E ele sai, e quando ele volta para a mata, ele é surpreendido com algumas pessoas. Ele está morrendo de medo que essas pessoas não sejam do MPLA. Porque, de fato, dentro da própria... Ao longo da própria guerra de independência, você tem um conflito já entre esses grupos. Teve gente que morre... A UNITA se junta num dado momento da própria guerra com a PIDE contra o MPLA, e num certo momento, ela faz uma aliança. Ou seja, aí ele vê que são do MPLA e ele fica uma espécie de herói. Para aqueles, o quanto que ele resistiu ali na água, né? O pessoal admira e tal. Mas, herói e malandro, olha, eles não te viram. Mas o que vai pegar é que eles entram numa discussão sobre os rumos do movimento. E tem um cara muito lúcido que vai dizer, para além, o quanto que essas discussões sobre os rumos do movimento são também muito cruéis com a população. Porque, no fundo, o povo está sempre sendo a sustentação para tudo e as pessoas não param para olhar o povo. E aí, o que acontece é que o Vitor entra na conversa e entra como uma espécie de conciliador. Só que ele não faz conciliação nenhuma. O cara, ele só cala o sujeito. Mas ele fala, é isso mesmo, nossa, o Vitor acertou os nossos pontos de Vitor, mas não acertou nada. Em todo caso, o Vitor vai dormir pensando isso aqui. O que interessa é a ideia que fica. Que conseguir pô-los de acordo. Amanhã podem retomar a discussão e dividir-se de novo. Dirão, falta aqui o muata para nos pormos de acordo. A ideia fica. Sou capaz de traçar a linha de ação que convém a todos. O Mugimbo, que é a fofoca, que é o boato, enfim, vai ser espalhado por eles. Oh, o Mugimbo voa. Daí, a ser seu representante vai ser um passo. Veja, ele estava a ponto de se entregar para o pessoal, para os portugueses. Aí ele volta e sai nessa situação e diz que agora muda o foco. Porque ele estava indo dentro dessa briga interna. Ele vai e vai querer ser um dos líderes do movimento. e vai conseguir. Então, o que o PPT denuncia aqui é o quanto as dissensões internas aos movimentos, no fundo, não foram provocadas, ou pelo menos em sua totalidade, para bem da guerra ou do fim da guerra. da conquista do que se queria. Mas, enfim, para a conquista de algo pessoal, que vai depois se desdobrar numa Angola independente, mas com muita corrupção. Ok? Agora vamos, pessoal, para a terceira parte, o povo. Mas o que tem a ver com o povo? Nessa terceira parte, a gente encontra a Níbal, que já saiu da guerra, ou seja, já teve independência, já lutou, já lutou até um pouco depois, ele lutou contra os afro-sul-africanos, que de fato participaram, entraram em Angola, dentro do processo de independência da Namíbia. É muito detalhe aí, mas, em todo caso, ele é um cara que lutou, enfim. E ele está meio recluso. Ele está, assim, numa casa, numa prainha, chamada Caotinha. e aí a gente vai perceber por que ele está ali. Para além dele dizer, olha, eu já lutei e eu não quero mais me envolver com isso que degringolou, ele está ali para caçar um polvo. Por quê? Quando ele era criança, ele foi ali e ele foi mergulhar e ele viu um polvo. E esse polvo assustou demais. E esse assombro com o polvo durou a vida toda. E aí ele chega à conclusão que ele se preparou para a luta, ele foi lutar, ele foi para a Coreia do Norte, que ele foi lá para ser treinado, tudo isso para enfrentar esse polvo. Então, ele vai enfrentar o polvo. E isso vai ter grandes consequências. Por quê? Porque quando ele, ele, num dado momento, mergulha para pegar o polvo, não deve ser o mesmo polvo, enfim, mas ele mata um polvo. E esse polvo é só um polvo. Não é um monstro. E ele se dá conta de que era só aquilo. E isso dá um vazio nele, tão grande, que aquele homem ético vai se transformar num cara agressivo. Ele vai beber lá uma cachaça deles, e aí ele vai ser agressivo com uma moça, por exemplo, que é uma menina que está sempre querendo casar com ele, sempre quis casar com ele, que é uma vizinha. e essa vizinha, ele sempre, ele já está com a Sara, olha que legal, a Sara vai visitar, eles têm um romance, começam o romance, esse romance vai durar até o fim do livro, é algo que já se preparou na primeira parte, está tudo bonitinho, mas ela vai, ele está arrasado, ele está vazio, e ela quer ter uma relação com ele, e aí ele diz, vai para a cama, e ele tem uma relação com ela totalmente bruto, ela parada, quase como uma cena de estupro, e ela, e isso vai ficar marcado como o grande cara ético, ele vai, vazio, ele vai ser um cara totalmente agressivo, sem valores, inescrupuloso, e assim vai. Qual é a questão? A questão é que isso é muito significativo para o livro, porque se toda essa ética de luta depende de um monstro contra o qual você se opõe, quando esse monstro vira um nada, como é que fica a ética? Como é que fica essa postura do guerreiro que vai enfrentar o mal? E isso, então, dá um vazio nele, dá um vazio não só do sentido da luta contra o povo, mas do sentido da própria luta de independência, de tudo, sobretudo se a gente pensar que nesse trecho, nesse momento, a gente vai ver, então, alguns efeitos da independência, e alguns efeitos são, assim, algumas pessoas dizendo que era melhor no tempo da colônia, não exatamente viva a colônia, ninguém vai falar isso para ele, mas, de alguma maneira, a coisa piorou, por exemplo, o vizinho dele era pescador, agora tem um sistema totalmente centralizado, a pessoa não pode pescar e vender, ela tem que pescar dentro da empresa de pesca do governo, para dar, ou seja, dentro disso, muita fome e nós estamos num contexto de guerra civil, muita carestia, ou seja, muita coisa faltando, até a cerveja que ele vai tomar, é um milagre quando alguém tem uma cerveja para ele tomar, então, essa é uma questão, e aí, numa conversa com a Sara, ele vai dizer isso aqui, Sara e Aníbal são os principais dessa parte, ele vai dizer isso, pensávamos que íamos construir uma sociedade justa, sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma comunidade de interesses e pensamentos, o paraíso dos cristãos, em suma, há um momento dado, mesmo que muito breve, em alguns casos, fomos puros, desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele, e depois, tudo se adulterou, tudo apodreceu, muito antes de se chegar ao poder, quando as pessoas se aperceberam que mais cedo ou mais tarde era inevitável chegarem ao poder. Cada um começou a preparar as bases de lançamento para esse poder, a defender posições particulares, egoístas, a utopia, morreu. Então, aqui, nesse tristão, a gente vê, então, essa revisão dessa metaficção historiográfica do próprio grande motor inicial que a gente vê no capítulo 1, que é esse sonho. Já no capítulo 2, quando a Sara, a Sara não vem para lutar mais, ela fica lá, não consegue, ninguém chama ela, e aí, ela fica em Paris e tal, e aí, alguém fala para o Aníbal, Aníbal, a Sara quer notícias suas, porque você não manda cara, não, deixa ela com a ilusão, eu não vou mais prometer paraíso para ninguém, deixa ela com a ilusão de que aqui é uma grande maravilha, de luta, bonita. Ou seja, já na luta, ele já percebe esse desmoronamento, mas é só quando a coisa desmorona mais, quando o povo, né, aparece, ou desaparece, é que esse vazio, ele vai se aprofundar muito mais, ok? Galera, estamos na Guerra Civil, então, olha só, 11 mil crianças soldados, de acordo com o relatório da Human Rights Watch, ok? Tem também um relatório da ONU que eu encontrei, dá um número de 9.130, alguma coisa, mais ainda que seja 9 mil, olha que absurdo, porque as crianças soldados, elas participaram da Guerra Civil e ao terminar, elas, bom, qualquer um que participou da guerra, seja da independência, seja da Civil, teve muita dificuldade de lidar com isso depois, seja porque perdeu perna, perdeu braço, e aí não tinha prótese para todo mundo, isso aparece no livro, mas também para ter uma pensão, pensão miserável, própria Aníbal, Aníbal conseguiu uma pensão, que era uma cesta básica que ele tinha, mas, de qualquer forma, as crianças soldadas têm mais dificuldade ainda de conseguir isso, há um movimento das ex-crianças soldadas, você encontra na internet alguns documentários, ok? e ao longo dessa Guerra Civil 500 mil mortos, ok? Essa é uma imagem muito significativa de um rambo, né? Esse prédio, eu não sei o que era, seria muito significativo que fosse uma escola, mas eu não sei o que era, olha a quantidade de bala nessas paredes, se estava bala aí, imagina as balas voando por tudo, e aquele, aquela figura ali em cima é o Jonas Savimbe, o líder da UNITA, só após a morte do Jonas é que a Guerra Civil vai cessar. E aí a gente vai para a última parte, o templo, e no templo tem sentido esse templo, né? Porque aí a gente vai ter três personagens, o Malongo, aquele malandrão, o Vitor, que agora é um político de Angola, e Elias, Elias, ele é um, ele, ele é um cara muito interessante, porque ele aparece na primeira parte do livro, como um cara de uma ideologia bastante dura, e tal, mas no fundo, depois ele vai para os Estados Unidos e ele funda uma religião, funda uma igreja, cujo Deus é chamado de Dominus, e ele vai ser uma espécie de líder messiânico, ele vai fazer curas, só que ele é tão malandro, que ele faz curas de doenças invisíveis, doenças que ninguém vê, são doenças que aparecem, que seriam a origem das outras doenças, mas ele cura as pessoas, e ele está querendo financiamento, e aí o Malongo vai financiar a igreja dele, que vai ser um grande show, até a teologia, até a cosmogonia da igreja, é pensada a partir do quanto isso vai impactar as pessoas, as pessoas vão gostar, enfim, e aí tem uma fala interessante, olha, as pessoas se sentem, sentem que estão melhor, melhor, sentem que estão melhor, mais alegres, mais disponíveis, com mais capacidade de comunicação, mais otimistas, isso sentem, e também que ganharam mais resistências em relação às doenças comuns, o importante é isso, na fé do dominos, as pessoas sentem-se alegres e fortes, otimistas, então o que vende, Vitor, é otimismo para as pessoas, e isso vai ser muito forte, porque você vai ter nesse processo, nessa Angola mais recente, um mundo de colonização de uma outra forma, uma colonização que, veja, Portugal já usou muito, a colonização a partir do catolicismo, o próprio rei do Congo se converte ao catolicismo, mas agora outras formas que não são tão diferentes da anterior, mas tem algum aspecto mais de show, de sociedade, de espetáculo, e isso vai ser bastante criticado de alguma maneira por Pepetela, ok? E aí a gente finaliza, está finalizando o livro, tem uma coisa interessante que eu vi, que é no livro ele cita a feira, a feira popular, foi a feira popular livre, maior do mundo, que é a feira Roque Santeiro, isso dentro de um momento de carestia de Portugal, muito escambo, muita troca ali, então era, e era imensa mesmo, você vai procurar fotos, é imensa, e é Roque Santeiro por causa da novela Roque Santeiro, novela brasileira, fez muito sucesso em Portugal, aí fizeram essa feira Roque Santeiro, hoje ela não existe mais, ok? E aí, para terminar, eu queria uma frase do próprio Aníbal que ele está pensando, ele diz, miúdo e esperto, o cara que morreu, miúdo e esperto, uma morte sem sentido aos 18, aos 18 anos, alguma morte tem sentido? Algumas tem, as que não nos tocam, e isso é importante, porque quando a gente pensa Angola e África no geral, tem muita morte, né? Mas são mortes para as quais a gente dá todo sentido, ah, isso é a colonização, ah, isso é a falta de investimento, ah, isso é o socialismo que teve ali, a gente cria mil razões para toda essa desgraça, e isso em função do nosso distanciamento, do como essas mortes não nos tocam. Quanto mais a gente vai se aproximando, e a literatura angolana, a literatura do PPT, ela nos ajuda a isso, quanto mais a gente vai se aproximando, mais complexo vai ficando. E aí, mais difícil é achar o sentido, mais difícil é fazer um vídeo no YouTube explicando o que é Angola, certo? Porque, de fato, é isso mesmo, o convite para o encontro com a África é um convite para desencontrar muitos sentidos que a gente deu só porque nada ali nos tocava, ok? Então, era isso que eu queria falar nessa parte, peço desculpa por ter me enlongado, e aí eu queria abrir, né, para a gente conversar, aí, ou perguntas, enfim, o que quer que seja. E aí, amigos? Muito bom, parabéns. Obrigado. Foi ótimo, né? Está ótimo. Tem alguma questão que vocês queriam colocar, comentar? Eluísa, manda ver. Primeiro, agradecer, né, esse trabalho tão bem feito que você faz de trazer não só o Geração da Utopia, mas o Pepetela e toda uma trajetória de uma nação que se constrói em cima de tragédias, né, como toda nação dos territórios que foram invadidos, né, mas eu queria só contribuir aqui com uma informação, né, eu estava assistindo uma entrevista do Pepetela e aí ele falou que a primeira vez que ele veio aqui para o Brasil ele ficou chocado com o fato de que os angolanos sabiam muito sobre o Brasil. Teve um período em que quase todo o território português sofreu censura de muitas, né, no período do Salazar e tal, e Angola não teve essa censura, então Angola recebia todo o material do Brasil, as revistas que eles liam, né, as novelas depois, e eles se enxergavam muito como irmãos do Brasil, primeiro por um parentesco linguístico, mas não a partir de Portugal, é interessante como o Pepetela coloca isso, ele fala a língua do Brasil é muito mais parecida com a nossa do que a de Portugal, então eles se encontram até em construções sintáticas, como você mesmo diz, ali é muito, ler um Pepetela em termos linguísticos é mais próximo de nós do que ler um Saramago, por exemplo, né, e não só em termos linguísticos, mas também em termos de situação de ex-colônia, né, em termos de situação de país devastado pelo que a colônia fez, e aí ele traz essa indignação quase, que quando ele chega no Brasil percebe que o Brasil não sabe nada sobre Angola, né, e que isso é irrelevante em termos intelectuais, e esse é o ponto que ele mais pega, né, porque entende que politicamente isso aconteça, né, que Angola seja relevante para o Brasil, porque é um político, é um ser político, né, o Pepetela, então ele faz essa leitura, mas intelectualmente Angola não ser um ponto de encontro para o Brasil, ele cita Drummond nos livros dele, né, de novo aqui, semana passada a gente falou do Drummond, né, do quanto ele era importante para o, é importante para o Krenak, e agora o Pepetela retoma o Drummond como esse escudo quase também, né, Então, acho que a gente está fazendo essa leitura aqui, você tendo finalizado também falando sobre isso, sobre o quanto a gente precisa conhecer de fato o que é a África para descolonizar o nosso pensamento em relação ao que é a África, né, tanto para o lado da opressão dos portugueses, quanto para o lado desse imaginário tópico que se constrói de que a África é uma unidade, de que a África é um povo, né, o Emicida tem uma música que ele fala, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país, esquece o que o livro diz, ele mente, pense na pele preta e no riso contente. então o Emicida também vai fazer, né, baseado em todas essas leituras, Pepetela e todo mundo, essa leitura de que ir à África é se descolonizar, é o processo inverso do que foi feito, né, se tiraram eles da África, voltar para a África, seja em movimento geográfico, seja através da literatura, que é também a metáfora dessa viagem, né, voltar para a África é um movimento necessário que a gente, como Brasil e como país fora de África que tem mais pessoas negras, né, a gente precisa fazer para também se conhecer, para também entender o seu processo e o seu movimento. Então, obrigada pela sua apresentação, obrigada por ter trazido todo esse repertório para nós, para os nossos alunos, porque é a partir dele que a gente precisa se repensar e se reconstruir, pensando nas ações que o Krenak propõe para que a gente, né, consiga fazer um novo mundo. Obrigada. Eu que agradeço. Sandro, manda ver. Olá, bom dia novamente a todas e todos. Eu, aproveitando o comentário da Elô, né, eu concordo plenamente e me lembrei do, dessa obra aqui, Latim, podo, Caetano, Galindo, né, que usa, curiosamente, o mesmo argumento, viu, Elô? Que a nossa, a nossa língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, ela também passa pelo conhecimento de africanidades, né, esse, esse intercâmbio. Até separei um trechinho aqui, muito breve, né, que vai dizer o seguinte, olha, antes mesmo de se constituir como nação e de se pôr a pensar em resolver a questão do seu, entre aspas, idioma, Portugal teria que lidar com outras duas invasões que deixariam grandes marcas na língua que então se formavam. Invasões que, no nosso ponto de vista, pouquíssimo preocupado com noções de pureza, aumentariam, e muito, o tamanho do patrimônio que herda hoje cada pessoa que aprende a falar no Brasil, né, ele está falando aqui da, dos mouros, né, da invasão moura, mas também de todos os povos que formam, né, assim como Roma não tem uma etnia romana, né, Portugal também não existe uma etnia portuguesa, como talvez Salazar gostaria que houvesse. E essa, esse intercâmbio, né, a língua portuguesa, ela foi muito enriquecida, não só com os árabes, mas também e muito pelas mãos e pela fala dos africanos, né, como a Ilô bem lembra, não existe uma só África, né, são 54 estados, né, que aliás foram recortados violentamente, passando por cima de territorialidades pré-existentes, né, e é por isso que há tanto conflito até hoje, e um dado interessante que eu acabei conseguindo aqui, eu não sei se vocês sabem, mas quando os portugueses finalmente saíram de Angola, né, em 1975, que também, é claro, a guerra de resistência pró-independência contribuiu em grande parte para isso, mas também há um esgarçamento, né, Portugal já não aguentava mais a presença nas colônias, não tinha mais recursos para isso, né, o Salazar se pega nisso, como André lembrou no início, para afirmar o seu império, né, o seu império que se esfacela, mas quando eles saíram, 99% da população angolana era constituída de analfabetos, né, então, mais uma vez, lembrando Drummond, né, uma das personagens vai dizer, olha, quem não conhece Drummond é analfabeto, né, no caso da população angolana, o problema é ainda maior, e é por isso que essa elite cultural angolana, né, que não vai se entender com a elite agrária, que não vai se entender com a elite urbana, vai acabar causando um problema, né, então esse povo que o Aníbal, o Aníbal, né, André, ele combate, é quase que um espelho, né, porque essa utopia não só se dilacera, como se torna o seu contrário, né, o seu contrário que tem a ver com as complexidades humanas e com tudo aquilo que a gente bem conhece, ou seja, o inimigo, o inimigo somos nós em algum momento que nos perdemos na nossa, no nosso objetivo principal, né, agora, o que une, por outro lado, né, se são 54 estados que têm diferenças entre si, né, não só nos estados, mas também nas várias territorialidades, é, alguma coisa os une, né, por exemplo, a questão do sentido de comunidade, né, que, e aí faz muito sentido essa relação sul-sul, né, então, assim, estudar na Europa, né, bacana, legal, né, mas em algum momento eles vão se dar conta, olha, nós precisamos pensar a nossa realidade, né, então, o intercâmbio África-Brasil, nesse sentido, é muito mais interessante, né, e chama atenção para as nossas identidades do que esse suposto conhecimento, num dado momento os personagens vão fazer uma espécie de elogio à França, Paris é a Meca, e lá nós vamos conquistar a nossa liberdade, ora, a França foi um dos países que mais ocupou, né, colonizou e explorou o continente africano, então, na verdade, isso é o reverso. Bom, não quero me alongar, mas fiquei muito empolgado, acho que a apresentação do André foi muito didática, né, e muito bem cadeada, e eu não teria muito mais a acrescentar. Ah, só mais uma coisa, a Constituição Angolana, ela só vai surgir em 2010, eu acho, e vai falar coisas como Estado de Direito, soberania do povo, vai respeitar os tratados internacionais, só não tem uma coisa fundamental, o presidente de Angola não é escolhido pelo povo, ele não é votado diretamente, né, então, isso faz pensar também na democracia, não como uma construção, e essa construção ainda há muito por ser feita no caso angolano, né, é isso. Ah, e mais uma coisinha só para finalizar, de fato, eu acho que o PPT, ela propõe, no fim das contas, ele não usa esse termo, mas, esse termo é mais próximo de nós, né, uma abordagem decolonial, decolonial no sentido de acabar com as nossas monoculturas da mente, né, com esses modelos, com esses paradigmas, e com essas falsas, muitas vezes, utopias, né, então, a construção da democracia, ela depende da participação de todos, em vários momentos, o PPT, ela alerta, né, o povo não está sendo ouvido, o povo é a última coisa considerada nesse processo todo. Obrigado. É isso mesmo, né, e notar como a utopia, ela é muito, originalmente, né, que eles tinham, muito eurocêntrica também, né, muito ligada ao socialismo, e aí, há também uma outra realidade a ser pensada na própria realização de tudo, todos esses ideais, né. Mais algum comentário, amigos? Só uma lembrança, a hora que o Sandro estava falando sobre o latim em pó, eu me recordei do, da questão, do termo que se usa para reunir a língua, que as, as colônias, ex-colônias, falam, né, que é o lusofonia, e que o Pepetela luta tanto contra, né, e aí eu acho que a Lélia Gonzales, nossa queridíssima, né, nosso orgulho, propõe algo que faz muito mais sentido do que a lusofonia, que é o pretuguês, né, o termo que a Lélia constrói é esse, é o pretuguês, que é esse português que foi construído em torno de toda uma, né, uma conjuntura de línguas diferentes que vieram para cá no Brasil e que ficaram lá em África e que vão se coincidir e se formar sintaticamente, semanticamente, lexicalmente, a partir de uma linha horizontal, né, do continente ali, e não a partir de uma linha vertical que saia do reino e venha para as colônias. E isso é um ato de resistência, né, é um ato que demonstra o quanto, apesar de eles não poderem usar as próprias línguas, nem aqui, nem lá, apesar de eles não poderem construir toda essa, essa riqueza linguística que é inerente a um, né, a um povo, eles reconstruíram a partir do português, assim como eles reconstruíram as religiões, assim como eles reconstruíram as músicas, os rituais, as danças, né, eles fizeram a mesma limonada que eles fizeram em tudo que eles conseguiram na língua também, e é por isso que a nossa língua é tão incrível por conta de todas essas intervenções que foram colocadas nela. Então, acho que o pretuguês da Lélia Gonzalez precisa ser reverenciado. Concordo plenamente, né, lusofonia é realmente um, o preté, ela diz, isso não quer dizer nada, e a um querer dizer nada acaba dizendo, né, as mesmas coisas de antes, né, quem manda e quem obedece. Pessoal, a gente chegou, então, ao fim, né, se não houver mais questões, a gente chegou ao nosso limite aqui de tempo, e eu agradeço a todo mundo, agradeço a presença, né, dos professores, dos convidados de fora, agradeço mesmo, e aí, eu acho que esse vídeo depois vai ser colocado na internet. Só vou, vamos ouvir a Jéssica. Jéssica, por favor. Eu queria agradecer o convite, muito obrigada pela discussão, André, eu gostei muito da aula, foi um prazer conhecer vocês, os professores, obrigada pela discussão, pelas sugestões, e é sempre bom discutir, mas que são importantes atualmente, para a gente ter consciência do que acontece, do que aconteceu, e como a gente carrega isso até hoje, então, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, Jéssica, que é estudante de Biologia da Unesco de Rio Claro, está aí prestigiando a gente. Muito bem, então, pessoal, um grande abraço para vocês, e aí, depois, esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, só não sei quando, mas será, tá bom? Um abraço, foi excelente, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, bom fim de semana. Tchau. Beleza.